Vai! Um, dois, três e vai! Ela mexe, 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 sem sair do lugar. Essa é a dança da abelha. Quando ela dança de balança assim. Pede um pro lado, pede um pro outro. Ela mexe, 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 sem sair do lugar. Essa é a dança da abelha. Quando ela dança de balança assim. Baliz para o lado, baliz para o outro, ela mexe, 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 saiu de um lugar. Essa é a dança da abelha títica, quando ela dança, se ela não tá assim. Olhinho para o lado, olhinho para o outro, ela mexe, mexe, se saiu de um lugar. Essa é a dança da abelha títica, quando ela dança, se ela não tá assim. Perdi, 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 perdi. Que lindo, amor. Quem é que ensina essas mãos para você, meu amor? Manda um beijo, manda um beijo para o papai e para a mamãe e para a Ana. Aê, vai, fala. E para o irmãozinho também. Aê!